O segundo acorde da Pura Elize é um E, um Mi maior. Então, aqui está o Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. A gente vai usar o Mi com o dedo 5, o Sol sustenido com o dedo 3 e o Si com o dedo 1. Mi, Sol, Si. Então, a mão direita fez. Dó, Mi, Lá, Si. E logo? Dó, Mi, Lá, Si. Vem do começo. Um, dois. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Si, Ré, Do, Lá, U. Dó, Mi, Lá, Si. E aí o terceiro é igual ao primeiro. Um, dois. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Si, Ré, Do, Lá, U. Dó, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Si, Ré, Do, Lá, 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 Si, R